Então, vamos dar sequência e vamos ver algumas opções que nós temos também para passar para o cursor. Quando eu passar o cursor acima, que é o mouse, ele vai ficar com a mãozinha, que é o pointer. Isso aqui é interessante que vocês coloquem também. Então, Ctrl S, e geralmente quando já é link, isso é um padrão hoje em dia já do Dreamweave, ele mostra já a mãozinha. Mas aqui tem outras variações, posteriormente eu posso passar uma lista, também dá para vocês procurarem os valores de CSS para o cursor. Se você colocar assim no Google, já acha ele, por exemplo, Move. Então, quando eu passar o mouse em cima do meu link, ele fica lá com um tipo de mover. Então, isso aí é só o formato que você vai dar para o seu cursor ao passar sobre o objeto. Vamos deixar o pointer, que é o padrão. Outra coisa, esse display, quando eu deixo o display em bloco, ele fica assim, um abaixo do outro. Então, só já frisado, para você deixar o menu em linha, na horizontal, seria o display em line. Para deixar em bloco, seria daquele jeito. Só que ele não fica aqui, porque ele está separado em divs. Então, ele não vai conseguir ficar um ao lado do outro. Para isso, eu preciso de remover isso aqui e deixar apenas uma div só. Então, se fizer div separada, você consegue ordenar um menu menor na vertical. Ele nunca vai ficar horizontal. Então, se você remove as divs ali que nós colocamos, olha lá, com o display em line, o que acontece? Ele fica um ao lado do outro. Então, fica a critério de você. Se você trocar aqui para bloco, eu consigo, então, deixar um abaixo do outro. Vamos fazer isso, porque os ajustes, depois de separação, nós fazemos com o paging. Então, bloco e em line, que foi o que eu tinha feito ali e não tinha mostrado de início. Vamos dar sequência aqui. Eu coloquei sombra para o texto, mas eu posso colocar sombra também para o meu botão e assim por diante. Então, para isso, eu preciso de ter primeiro uma cor de fundo, alguma coisa ali ao fundo do botãozinho. Então, eu vou colocar para ele aqui uma cor de background. Então, um background que vai ser apresentado aqui, por exemplo, um cinza bem escuro, um 333. Uma cor para o texto, senão o texto aqui vai sumir. Pode ser um D7, 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 que é um cinza bem clarinho ali. Ok. Posso colocar a borda arredondada também, que é o rádios que eu ensinei a fazer. Borda e rádios. E aí, define o pixel, que agora nós fizemos com 5. Vamos colocar menos arredondada para esse. Somente 3. Posso colocar cor na borda, estilo da borda que vai ficar ao lado. Vai ser uma borda de que tipo? Sólida. Qual o tamanho dessa borda em espessura? Um pixel. E qual a cor? Tão de cinza escuro também. 333. Perfeito. Então, essa é a minha borda ali. Ctrl S. Vamos ver as alterações que ele fez aqui por enquanto. Já tem um fundo para o botão. Então, se eu já tenho um fundo, eu posso começar a colocar um gradiente ali. Posso começar a colocar uma sombra para essa caixa de fundo. Então, uma sombra para ele ali, nós usamos dois parâmetros, que chama WebKitBox e também os OSBoxShadow. Os dois são Shadow aqui. Então, eu vou colocar eles aqui. Posso até utilizar, para questão de organização, colocar embaixo aqui mesmo. Eu tenho o TextShadow. Vou colocar um WebKit, que é para colocar aí por fora dele. WebKitBoxShadow. Então, ele não vai estar colocando a sombra ao texto como foi. Vai estar colocando no meu objeto ali em si. E aqui eu vou passar os mesmos parâmetros que eu passei para ele, só que com uma cor um pouco diferente. Pode ser um tom de cor mais clara, que é o ponto 2. E aqui também eu tenho outro parâmetro. Vamos dar um Ctrl S. Vamos ver se ele vai alterar sem ele. F5. Não, ainda não dá para ver. Vamos colocar também o segundo. Além do WebKit, nós temos os OS também, que funciona ali ao lado dela. Vou colocar com os mesmos parâmetros aqui, que é a caixa de sombra por fora ali, que é o meu BoxShadow. Ele não está dando para perceber ainda por enquanto não, mas já já a gente vai estar usando esses dois parâmetros. Na verdade, para que a BoxShadow apareça, eu tenho que colocar a caixa dela. Não adianta eu só colocar os OS e o WebKit, que isso aqui são cores para que ela funcione na web. É um padrão que a gente usa. Eu tenho que inserir o principal, que é a caixa de sombra que eu não inseri, que é o BoxShadow. Então, Ctrl S, ela já vai aparecer ali, em volta do texto, só que ela foi bem rasa. Em vez de ponto 2, eu vou deixar, por exemplo, ponto 7. Olha lá que ela vai ficar mais intensa em volta dos botões. Então, ela já apareceu um pouco melhor ali. Então, temos aí uma caixa de sombra. Próxima aula, a gente vai dar sequência já partindo para a parte do gradiente aqui dentro dos botões.